Sejam bem-vindos! Eu sou a Vivi da Pets Laços e hoje vamos fazer um laçarote pet, aqueles laços de pescoço, só que um laço luxo, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar todas as dicas aqui pra você pra montar esse laço lindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação porque tem vídeo toda semana e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo pra ajudar o canal, tá bom? Vou começar então mostrando pra vocês o que que a gente vai precisar. Eu vou precisar do molde, tá? Faz o molde aí, o molde é de 10 cm por 15 cm. É bem fácil de fazer, dá pra você montar o seu molde aí também, tá? Se você quiser pegar esse molde pronto, vai tá lá no nosso canal do Telegram, aqui na descrição do vídeo. É bem fácil, é só clicar lá e fazer parte lá do canal do Telegram também, pra ganhar esse molde prontinho pra você, tá bom? Então, se você quiser montar o seu aí, é só seguir essas medidas certinho de 10 cm por 15 cm, que dá pra montar o seu também aí e fazer esse lacinho junto comigo. Vou precisar também aqui pra fazer essas fitas, tá? É fita número 9, eu cortei duas de 18 e uma com 20 cm, tá? Então, são três pedaços. Vou precisar também da fitinha número 1 com 70 cm. Aqui, então, vou mostrar pra vocês, esse daqui, ó, já coloquei aqui, risquei o nosso molde, ó, tá bom? Já risquei aqui, eu risquei no avesso, tá? Esse daqui é o nosso tecido, é um tricoline. Eu já tô, já posicionei ele aqui certinho, ó, e esse é o forro, tá? Se você for fazer esse laço pro seu cliente final, que não é pro banhitosa, você pode fazer o forro duas vezes do tecido estampado ou o forro de um tecido liso, tá? Agora, pro banhitosa, a gente vai usar mesmo o TNT. Já coloquei o alfinete aqui, já risquei no avesso e já tá montadinho. Agora, a gente vai passar na máquina. Pra fazer esse lacinho aqui, a gente fecha ele todinho. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nele inteirinho, nessa parte que a gente riscou todinha de lápis. Eu vou fechar ele todinho. Depois, eu vou desvirar ele pelo nosso TNT, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu começo aqui sempre começando com um retrocesso, tá? A costura começa com o retrocesso e vamos seguir a costura até o final. Aqui, eu já tô finalizando, tá? Já fiz o retrocesso. Tiro aqui, olha. Já tá certinho. Vou tirar o alfinete. E a gente já pode recortar aqui as nossas beiradinhas todinhas. Pode deixar uns 3 centímetros, mais ou menos, tá? E vamos cortando tudinho. Peraí, deixa eu desligar aqui. Pronto. Agora, é só recortar tudinho e fazer as pontinhas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, eu já tô cortando todas as pontinhas, ó. Ficaram assim, tá? E aqui é a parte de trás, onde é o nosso forro de TNT, ó. Agora, a gente vai cortar aqui pra desvirar o nosso trabalho, tá? Então, o que que eu faço? Eu puxo aqui, ó. Deixo ele... Puxo bem aqui o tecido, pra não cortar o tecido. E faço um pique com a tesoura. Pra poder abrir aqui, ó. Agora, eu entro aqui com a tesoura. E abro um pouco até... Assim, é bem pouco, tá? Pra não ficar muito aberto aqui. Então, aqui é só pra desvirar mesmo. Aqui, eu uso, pessoal, a minha agulha de crochê pra desvirar as pontinhas, tá? Então, você pode usar o que você tiver aí. Pronto. Já desvirei tudo, ó. Ficou bem bonitinho. Esse é o nosso laço, tá? Então, aqui, a gente já pode até começar a montar ele, já. Se você quiser, ó. Como ficou aqui. Se você quiser usar linha e agulha pra montar o seu laço, pode usar. Eu vou usar a minha maquininha, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu marco o meio. Se tiver um pouco difícil, você pode usar o alfinete também pra marcar, tá? Mas é só passar a mão, assim, que ele já marca, já. Pra poder fazer o lacinho. Aqui, assim, tá? Marcou. E agora, a gente vai passar o nylon só na maquininha. Não vai pôr elástico. E a gente vai colocar a nossa fitinha. Como se a gente estivesse fazendo o nosso laço de pescoço mesmo, tá? Então, eu vou pegar a fitinha, centralizo aqui pra achar o meio. E vou colocar o lado brilhoso pra cima, aqui na maquininha, assim. E aqui, eu já marquei o meio do nosso laço, né? Pra gente poder passar ali. E aqui é bem simples, é só colocar na maquininha e fechar, tá bom? Pessoal, já contei pra vocês que a gente tem uma novidade aqui no canal. Você pode se tornar membro do canal. Clique aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se. Você pode clicar lá e participar para ser membro do canal. Você tem várias vantagens. Pode participar também de um grupo fechado comigo no Telegram. Então, clica lá embaixo pra participar. Então, aqui eu vou terminando de fechar o nosso lacinho. Puxa bem todos os nozinhos pra não soltar, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo. É muito importante compartilhar essa ideia. E não esqueça de deixar aqui também o seu comentário. Adoro ver o comentário de vocês, tá bom? E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter todas as nossas redes sociais pra você seguir lá também, tá bom? Espero vocês lá. Então, aqui eu já finalizei o nosso laço, tá? Ó, vou dar uma arrumadinha aqui atrás. É só ajeitar mesmo, centralizar, tá bom? Assim. Então, aqui já tá praticamente pronta essa parte do laço, tá? Se você quiser fazer ele somente assim, fica um laço, tá? De tecido no pescoço. Ele fica desse jeitinho assim, tá? Você pode tá finalizando com uma pedrinha aqui no meio. Mas a gente quer deixar ele muito mais chique, muito mais charmoso. Então, a gente vai colocar nossas fitas aqui pra ficar bem lindo, bem luxo, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro, a gente vai pegar a fita maior. Todas eu vou ter que fechar ela aqui com cola. Eu passo um pouquinho de cola quente e grudo ela assim, tá bom? Ó, não tem segredo. Vou fazer isso nas outras também, tá bom? Pronto, eu já fiz aqui nas três, ó. A gente vai montar assim, tá? Então, eu vou pegar a maior, né? Que é a de 20 centímetros. E vou passar a cola aqui na pontinha. Aí, agora, eu vou vir com as outras duas partes menores, de 18 centímetros. E vou colar assim, fazendo uma voltinha assim mesmo, deixando ela bem pros ladinhos, tá? Olha, desse jeitinho aqui. Não tem segredo, é só centralizar aqui e colar. Olha como ficou. Então, essa é a parte da frente, né? Do laço, onde sobrepõe a maior, tá? E essa é a parte de trás do laço, tá? Das nossas fitas. Então, a gente vai colar aqui, ó. Tá bom, ó? Desse jeitinho assim, tá? Então, pra colar aqui, ó. Eu vou passar uma colinha aqui nessa fitinha. Pra ela não ficar muito solta. Então, passo aqui a cola quente. E vou grudar ela aqui na parte de trás, tá? Do outro lado também, só passar a cola quente aqui, ó. Passo aqui. E vou grudar ela aqui atrás, tá bom? Ó, desse jeitinho assim, tá? E agora aqui, a gente já pode colar as fitas aqui atrás. Lembrando que tem o lado certo. Esse lado aqui é o lado da frente do laço. E esse é o lado de trás. Então, eu tenho que colar aqui, tá? Tenho que passar a cola aqui. Pra colar aqui atrás, aqui, do nosso laço. Tá? Olha, assim. Que a gente vai colar, ó. Vai ficar assim. Tá bom? Então, vou passar a cola aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui. Então, é a parte da frente do nosso laço. A gente coloca a cola. Olha aqui. Onde ficou sobreposto a fita. Vou olhar aqui. Se o meu tecido tem desenho certinho, eu tenho que ver direitinho pra colar, tá? Então, colei ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou certinho. A fita sobreposta ficou pra frente. E o laço também. Tá, ó. Certinho, do jeito que eu quero. Então, aqui a gente já pode pensar no que que a gente vai enfeitar. Eu vou pegar aqui, esse... Essa pedra aqui, tá? Oval. Eu acho que ela é bem bonita e vai combinar bem com esse laço. Mas você pode tá usando EVA, qualquer outro enfeitinho aqui que você tiver, pode tá usando também, tá? Meia pérola. Eu acho que fica legal um enfeite, assim, maiorzinho, porque é um laço grande. Então, dá pra usar aí os seus enfeitinhos maiores que você tiver aí, tá? Então, ficou assim, ó, o nosso laço. Ficou bem bonito, muito charmoso. Vou mostrar aqui pra vocês essa ideia também, ó. Assim, tá? Um tecidinho de coração. E eu coloquei uma rosinha ali também, ó. Grande. E ficou desse jeitinho assim. Eu espero que vocês gostem. Usem a criatividade. Você pode tá usando aí outros tecidos, outras fitas com outras cores, é, tá? E aqui atrás, meninas, eu quero falar pra vocês que você pode tá colocando aqui também um pedacinho de EVA pra fazer um acabamento, assim, mais delicado, tá? Coloca um pedacinho de EVA ou feltro pra finalizar aqui, se você quiser. Fica opcional. Então, aqui, olha como que ficou. Tá finalizada a nossa peça. Não esquece de deixar o like de vocês aqui no vídeo. Deixa também o comentário. Gosto muito de ver o comentário, tá? Vou passar as medidas pra vocês desse laço finalizado. Ficou com 13,5 por 15, tá? É um baita de um lação mesmo, muito bonito. Super luxo mesmo pra você tá fazendo aí e arrasando também aí nos seus acessórios, tá? Muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo e acompanhar o nosso canal. Um grande beijo e até a semana que vem. Você gosta dos nossos vídeos? Então clique aqui e assista mais. Tchau! E aí Tchau!